A AMC ampliou a produção local de equipamentos de storage no Brasil. A fabricação local hoje é um diferencial de concorrência com os outros players de storage? Total, total. E muita gente pensa que o grande diferencial está na melhoria de preço. Isso é um dos benefícios. Outro benefício é a agilidade de entrega. Cada vez mais nós estamos precisando desenvolver projetos muito complexos que demandam mais tempo da decisão e a entrega começa a ser um fator preponderante na decisão dos clientes também. E um terceiro grande ponto que a gente não pode esquecer. Nós começamos também a melhorar a qualidade de serviço pós-venda que eu também posso estar tirando peças da fábrica para atender determinadas demandas do cliente. Isso causa agilidade não só na entrega do produto para a sua implementação como também para peça de reposição se for o caso. Esse mercado de storage está bastante competitivo aqui no Brasil. Vários players estão aqui, estão anunciando produção. É o mercado de data center que está crescendo? O que está impulsionando esse mercado de storage no Brasil? Está impulsionando o mercado de storage no Brasil? É essa nova era que a gente está vivendo, que é a era digital, onde você precisa ter grande quantidade de informação armazenada para você poder utilizar e se diferenciar no mercado. Então, cada vez mais você necessita de diferentes tecnologias de armazenamento e com isso você também acaba trazendo novos players para o mercado, o que é bom. Gera uma competição, você consegue melhorar os seus custos, você consegue melhorar a parte do seu atendimento com o cliente. Então, é extremamente bom. Você começa a inovar cada vez mais, você tem que se diferenciar. Então, eu acho muito positivo toda essa nova competição. Em termos da EMC, até pelo portfólio que a gente tem, eu te diria que a gente tem tudo quanto é que é competidor hoje no mercado. O Big Data sempre esteve na linha de frente da EMC. Hoje fala-se muito do Big Data. Está se fazendo Big Data no Brasil? Muito, muito. E sem deixar a desejar aos experimentos e às implementações que estão feitas nos Estados Unidos. Há pouco tempo mesmo eu tive uma visita de um executivo nosso lá de fora, que levamos no cliente e o que ele viu sendo feito no cliente, ele disse, olha, nós ainda não estamos fazendo isso nos Estados Unidos. Então, realmente foi o tipo de solução abraçada pelos clientes de uma forma muito rápida. Ainda precisamos ter um grau de maturidade do lado do cliente, onde ele consiga começar a trazer para si os projetos. Ainda há uma dependência dos fornecedores para os projetos, mas são coisas que já estão mudando. Então, o Big Data hoje é mais do que uma realidade. Mais do que uma realidade no Brasil. A EMC também criou uma instituição para formar mão de obra em Big Data, para formar cientistas de dados. Esse projeto segue firme? Segue firme, segue firme. Inclusive com algumas mudanças, conforme a gente vai aprendendo, até os gaps que existem no mercado. Acabei de te dizer o gap do cliente ter condições de pessoas para desenvolver os projetos eles próprios, com as suas próprias pernas. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos trazendo os nossos pesquisadores do centro de pesquisa para o campo também. E isso é uma troca muito boa. Boa para o nosso cliente, que ele comece a ter pesquisadores que pensam fora da caixa, em soluções de Big Data, e começam a desafiar o cliente com novas formas de pensar. E também para os nossos desenvolvedores, que eles começam a entender ainda mais a dor do cliente, o que o cliente precisa. Então, tem sido um experimento que nós iniciamos tem três meses, que está começando a dar muita cola no campo. Está muito bom. O Brasil continua, apesar da crise econômica, uma prioridade para a MC? Sim, total. Só, é crise momentânea, a gente sabe disso. É uma crise profunda? É uma crise profunda. Mas é uma crise momentânea. Então, a gente confia muito no Brasil. A empresa confia muito no Brasil e continua investindo. Investiu na ampliação da fábrica agora, já dentro da crise que todo mundo está vendo. Está investindo nesse novo modelo agora de ir para o mercado com os pesquisadores. Então, assim, continua o investimento no Brasil. O investimento não parou e não vai parar. Nesse modelo, a gente está no SEAB e o SEAB se discute muito a agência do futuro. Como que a MC enxerga o papel dela nessa agência do futuro? Como que fica a relação? Porque os bancos hoje, eles querem cada vez mais conhecer o cliente. Eles precisam conhecer o cliente. Qual é o papel do fornecedor, do prestador de serviço, nesse cenário da agência do futuro? A agência do futuro, eu acho que é mudar o modelo. Muita gente, de vez em quando, discute que as agências têm que reduzir muito e tudo mais. Eu acho que é mudar o modelo. Eu acho que a agência do futuro é a agência que vai mudar a experiência do cliente. Vai dar uma nova experiência para ele quando entrar na agência. Um exemplo muito bom para a gente discutir isso, na minha opinião, foi pensar alguns anos atrás, quando na era da internet começaram a dizer que empresas que vendem tecnologia iriam acabar, porque tudo seria comprado pela internet. Se lembrar bem, o senhor, meio louco, entrou com uma nova filosofia, um novo modelo de loja que mudou a experiência do cliente e a loja dele sempre é cheia. É a Apple. Então, quando você começou a ver Circuit City fechando, outras empresas fechando, reduzindo muito, a própria Best Buy diminuindo muito, você entra numa Apple, é diferente. Agora, quando você entra na Apple, o que quem te atende? É quase um concierge. É um cara que conhece muito de tudo e, se ele precisar de alguém com mais profundidade, ele leva o cliente a isso. Isso é a agência, para mim, do futuro. É o cliente entrar e, imediatamente, alguém já saber quem é o cliente, o que o cliente gosta, onde ele tem dinheiro aplicado, se ele fez um depósito recentemente ou não. É o próprio Big Data ajudando e mudando a experiência daquele cliente que entrou na agência. Então, assim, eu acho que o modelo que a Apple criou pode ser um guia, entendeu? Então, a agência não acaba, a loja da Apple não acabou. Agora, vai mudar a experiência que o cliente tem quando entra numa agência. Ele não vai lá pagar mais conta telefônica. Ele vai lá para discutir as aplicações, melhor modalidade de aplicação. E, quando ele chegar, já tem um concierge que conhece muito bem várias soluções do banco para ajudá-lo. E já conhecendo ele. E, se precisar de mais profundidade, vai levar ele para outras pessoas. Então, assim, eu acho que é a experiência do cliente que vai mudar na agência do futuro. E como é que você enxerga a MC nessa agência do futuro? Ajudando não só na parte de Big Data, como também na parte de infraestrutura única. Porque uma coisa que a gente tem que ver é que a agência do futuro não é o canal único. O banco, ele tem multicanais, né? E os multicanais não podem ter respostas diferentes, porque o cliente, quando sai da agência, ele pode se utilizar de um outro canal. E, quando ele se utilizar desse outro canal, ele não pode ter respostas diferentes. Então, você começa a ter uma infraestrutura única para que todos os canais do banco tenham acesso à mesma base daquele cliente. E saiba exatamente que ele já saiu da agência e algumas informações foram passadas para ele. Então, a MC pode ajudar, tanto no Big Data, para que dê conhecimento do cliente, assim como pode ajudar com uma infraestrutura única, que permita que todos os canais tenham acesso à mesma base de dados.